Fala pessoal, tudo bem? Já é o quarto vídeo aqui dessa série. Como é que estão? Estão gostando, não estão gostando? O que vocês estão achando? Deixe um comentário para eu saber mais ou menos como é que está esse andamento. E hoje chegou o dia de mostrar o erro, o meu maior erro até o momento nesse projeto. Tive erros, né? Muito no início, mas talvez eu nem sabia que eram erros. Pontuei eles e agora esses erros afloraram, afloraram. Eu praticamente botei todo o projeto a perder por causa de não querer fechar uma posição com um head pequeno e me expus a tomar um head maior. É um erro comum de quem é iniciante, é um erro que eu não cometo no futebol, não cometo nos meus métodos de futebol. Eu sou muito agressivo na hora de fechar a entrada e aqui eu não fui nem um pouco agressivo. Eu fiquei esperando, eu fiquei olhando. Enquanto isso o tempo passou, a corrida passou, o mercado andou contra a minha posição e eu por um detalhe não botei todo o projeto a perder. Enfim, vocês vão ver com mais detalhes aí na corrida. Espero que estejam gostando dessa série. Vou deixar o convite a todos também aqui para entrar no meu Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Lá eu passo bastante coisa sobre trade. Estou deixando esses vídeos aqui também lá. Então vamos lá, galera. Vamos na hora de expor os erros aqui. Bora para o vídeo. E aí? Bom dia, vamos lá. Começando dia 4, ciclo 2, metade do ciclo 2. Tentava fazer 6 corridas hoje. Hoje eu estou começando mais cedo e aqui vai ser mais quebrado o meu dia. Não vou fazer as 6 na sequência, provavelmente. Primeira corrida aqui. Cara, eu não me lembro de ter visto uma corrida 5 cavalos, 5, cara, muito próximas, ó. De 3,70 para 7,60. Da zebra é o favorito. Que loucura, olha aí, ó. Temos apenas esses 5 na corrida. Então, basicamente, o que eu vou tentar fazer nas corridas é no pior deles. Ajustei steak aqui, certinho para os ciclos, né? Andei falhando nisso nos primeiros dias. A velocidade de uma corrida sai e entra para outra. Acabei não ajustando isso. Vamos lá, vai começar ali. Post time, send off. Justamente o favorito ficou um pouco mais para trás ali. Nada que justifique assumir uma posição. Vou esperar ver algum sinal de fraqueza em algum deles. Estou achando que esse Gaelic Coast aqui pode ser o novo cavalo. Para fazer o movimento. Caiu para a última. Me parece que é aqui o movimento. Eu vou tentar fazer o movimento agora nele. Vamos ver. Ah, esqueci de ativar o negócio aqui no software, mano. Hum, aí me atrapalha. Beleza. Já que nós estamos... Ó, já teria fechado a posição. Vamos fechar. Ó, ó, ó. Fechou. Beleza. Deu certo. Estava com o stop green desativado. Já pensou se eu perco o movimento. Tem para baixo que a vala ganha corrida. Ah, Netuno. Sai esse mole aí. Bom, tá feita a corrida. Show de bolas. Começamos aí com o pé direito. Vamos lá para a segunda do dia de uma milha. Essas corridas curtas talvez eu deva retirar do projeto no futuro. Ainda mais quando a stream está falhando, não é momento de falhar a stream. Ah, a impressão que eu tenho aqui, ó. A vala aqui muito por fora. muito atrás. Ah, um stream. Não, um stream. Mas é nele, né? É nele, é nele, é nele. Ah, não vai me pegar o mercado. Volta, 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 volta. Ô, mercado. Não vai vir me pegar. Não. Eu vou fazer uma parte da steak. É, aí não tem como, né, Netuno? Essa aqui vamos dar, vamos dar por nula possível de fazer algo dessa forma. Então, anulada essa corrida. Não vou nem considerar esse pequeno green. Vamos para a terceira do dia. Mais atrás da segunda corrida da entrada. Corrida anterior, como vocês viram aí, não deu para fazer. Corrida longa, hein? Três milhas. Essa é longa. Longa, longa, longa. Temos aí, quantos, quantos cavalos essa corrida? Deixa eu ver aqui. Três, seis, nove. Número bom. Bastante cavalo no range de George. Só é um que não está no range, na verdade. Prontano aqui, o número oito. É um Prontano fraco, né? Nada demais. Mas é o cavalo a ser observado. E aquele cinco lá atrás. Ó, de dez. Dá uma olhada para ele. Esse cavalo aqui é o cavalo da entrada. Quase fechou a nossa entrada. Nosso cavalo segue no último pelotão. Fechada a entrada. Essa foi tranquila, hein? Essa foi uma entrada tranquila. Pô, se todas as corridas fossem assim. Fechado bem antes do terço final da corrida aqui. Fechamos quase pela metade. Olha onde foi o mercado já. Já foi a 60. Pegamos bem essa. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a quarta. Re-estudia em busca da terceira entrada. Uma corrida de uma milha. Corridas são mais delicadas, pois o tempo de resposta tem que ser muito rápido. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção. Se o número um largar bem, eu vou tentar aqui. Ah, é difícil de ter a percepção. Largou bem ou não o favorito. Parece que sim. O mercado parece que já foi. Cadê esse cavalo? Ah. Não. Não, estranho. É aqui, aqui, aqui. Tenta pegar 20. Tenta pegar 20. De novo, cara. Não é possível. É a segunda vez que em corridas curtas o mercado não me pega. Vem, mercado. Vem a 20. Vem a 20. Vem a 20. Não vai vir. Não vai vir a 20. Cancelei tudo. Vou fechar aqui mesmo. Ó, foi. Já tinha feito o objetivo. O que mais nós temos agora? Temos esse cavalo aqui muito por fora. Espera aí que talvez dê para fazer uma entrada nele. Ah, arriscada. Já passou do meio da corrida. Será que é aquele mesmo? Parece que sim. Por que que o mercado foi tão para baixo nesse cavalo? Tentei fazer. Fiz. Já estou fechando. Foi. Jogo rápido. O mercado cotou errado ali, hein? Cotou errado. Já estou fechando. Olha lá. E ele disparou. Foi atropelado. E o favorito levou, hein? O dia é que bateu o ódio do favorito. Chegou aí para cinco ódio do favorito. Feito metade do dia. Vamos para a próxima. Vamos lá. Corrida número cinco do dia. Atrás da quarta entrada. Duas milhas e três furlongs. Nossa, quanto cavalo. Just in time. Gostei do nome desse cavalo. Hum, largou mal o just in time, hein? A string é muito boa, cara. Dessa corrida mais... É difícil de tu ter uma percepção, entendeu? Ó, tipo, nosso cavalo está aqui, ó. Mas aqui é onde? Parece que ele está no pelotão do meio ali. É, pelotão do meio. Quem é esse frontana aqui? Frontana é o D-Hawks? É. Está bem frontana, hein? A impressão que tem é que ele está bem frontana. Vamos ver no salto. A impressão da câmera. Espera aí que eu acho que o dust in time... Ah, dá um zoom aí para eu dar uma olhada melhor nele, velho. Cara, que difícil, velho. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ah, perdi, ó. Era aqui a entrada. Já tinha feito. Eu vou nele. Chegou 8.6. Errei, 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 errei. Tem que fechar, tem que fechar. Espera, 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 espera a curva. Não, ele está... Não, não. Não vai aguentar o cavalo. Cara, olha a minha falha. Eu botei todo o projeto a perder nessa corrida. Todo. Todo. Vou fechar aqui. Erro. Eu vi o momento de fechar e não fechei. Poderia ter quebrado o ciclo aqui. Lamentável isso. Esse tipo de erro não pode acontecer. Eu não quis fechar ali com 7%. 8% de prejuízo. E arrisquei perder tudo. Vamos lá para a última do dia. Barra, meu, estou de cara com o meu erro na corrida anterior. Eu olhei, eu vi, revi. O vídeo aqui gravado. Eu vi, eu comentei que tinha que fechar. Vi o movimento do cavalo, vi o movimento do mercado. Comentei e não cliquei. Existe uma diferença absurda entre saber o que tem que fazer e fazer. E essa diferença foi quase a quebra do ciclo aqui. Ah, estou de cara. Não posso cometer esse tipo de erro. Não posso. Imagina se um dia eu estou operando com valores pesados aqui dentro. Por isso que é importante quando a gente começar algo, começar sempre com valores menores para que esse erro cometido não nos machuque tanto. É. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Cadê esse cavalo aqui, caramba? Tá, achei ele. Vem bem encaixotado, mas sem sinal. Ah, aqui. Perdi o movimento. Ele deu o sinal antes do salto. Corrida neutra. Sem entrada. Vamos para a próxima. Para a última de novo. Penúltima corrida muito mal trabalhada. Última corrida sem nenhuma entrada bem trabalhada. Nenhum cavalo me mostrou a entrada. Fiquei de fora. Estou de cara com esse dia de hoje, hein? Se não me engano é a oitava corrida. Cinco entradas. Cinco entradas. Falta uma. O cavalo aqui parece estar desalinhado, velho. A questão é que eu dei um pouco a proteção dele aqui. É, o mercado concordou. Começa a ficar perigosa essa corrida. Cara, eu vou no favorito. Vou no favorito. Segue muito atrás. Está no final do pelotão intermediário. Desalinhado, balançando, dando o derrelho. Vamos ver. Cara, nessa corrida ou eu estou muito errado ou o mercado errou. Não sei, cara. Essa corrida aqui ou eu errei ou o mercado errou. Eu não vi essa movimentação da corrida para que ela descida toda do cavalo. Eu vi só um sprint ali, mas um sprint estranho. Hoje foi um dia estranho. Mas vou ter que reolhar essa corrida. Provavelmente aconteceu alguma coisa que o mercado viu que eu não vi, que me passou desapercebido. Esse dia aqui foi um dia delicado. Poderia ter quebrado naquela corrida anterior. Essa corrida teve uma movimentação que eu não vi. Mas enfim, vou ter que rever essa corrida várias vezes para ver o que me passou. Dia muito difícil hoje. Dia mais difícil do projeto. Ciclo 2 terminado, mas corri riscos aqui que não podem prevalecer. Até a próxima. Foram duas corridas. Numa eu vi o cavalo melhorando. Entrei num head pequeno. Esperei para ver o que ia acontecer. O cavalo não deu sinal de pior. Aquele meu head pequeno já era um head de um pouco maior. Eu não fechei. Fiquei torcendo para o cavalo ir para trás. Para outro passar. Virei um torcedor. Fiquei vendido na corrida. E por um detalhe, por um detalhe, no photo finish, o cavalo acabou perdendo a corrida. E eu fiquei no green. Mas isso é totalmente menos EV. Totalmente menos EV. Então esse é o exemplo de corrida que eu tenho que pegar, recortar e botar na parede. E nunca mais fazer isso. Eu vi, eu comentei no vídeo e não fechei. Existe uma diferença absurda entre tu saber o que tem que ser feito e realmente fazer. Nessa corrida eu não fiz erro de iniciante. Como eu sou iniciante de corrida de cavalos, estou cometendo esse erro. Depois, na última corrida, teve uma movimentação do mercado contra mim. Mas que eu não vi muitas justificativas. E isso talvez eu tenha que levar para discutir mais a frente se isso é mais EV ou não. Mas aquela corrida do cavalo amarelo ali, ali é menos EV total. Então hoje, hoje eu passei raspando e vamos para o próximo dia na sequência aí. Gostaram do vídeo? Deixa um like. Não gostou? Deixa um dislike. Não me xinguem nos comentários. Não me xinguem nos comentários. Comenta ali o que está achando a série. Valeu pessoal, até a próxima. Visual 2018 E aí